Você costuma andar de ônibus em Florianópolis? Então eu vou começar a semana com uma novidade, inclusive, essa novidade já tá valendo, viu? Pra trazer mais segurança pra quem pega a busão à noite. A partir das 10 horas da noite, você vai poder escolher onde desembarcar. Tiago Pires tá comigo, direto do maior terminal integrado de ônibus de Florianópolis, o T100. Pra explicar na prática quais são as regras pra você conseguir escolher o local mais seguro pra descer do ônibus. Tiago Pires, conta pra gente. Oi, Fernando. Pois é, estamos aqui no T100. Olha, é gente, né? É, gente. O pessoal voltando da escola, o pessoal indo trabalhar. Na verdade, isso aqui não para nunca, né? O T100 não para nunca. É muito movimento. Agora, a regra é a seguinte, Fernando. Vamos falar sobre segurança. Porque a intenção com esse novo horário é isso, segurança. Pra quem utiliza o transporte público a partir das 10 horas da noite, que é o horário aí onde pode acontecer os maiores problemas aí, quem sabe um assalto, uma violência maior. Pensando nisso, agora quem utilizar o transporte público, das 10 da noite até as 6 horas da manhã, não precisa ficar parado na parada de ônibus. E não precisa descer na parada de ônibus. Se você está no ônibus, faz o sinal para o motorista, quero descer aqui. Ele para, independente do local que você desce. Está na rua esperando o ônibus? Em qualquer lugar, fez sinal, o ônibus vai parar pra você subir e também embarcar. Então, das 10 da noite até as 6 horas da manhã, você não precisa mais esperar na parada. Porque em alguns lugares, Fernando, embora o próprio prefeito Topazio disse, nas redes sociais, que não há muitas ocorrências de assaltos aqui em Florianópolis, mas em alguns pontos, fica um pouco mais escuro, fica um pouco mais longe de casa, tem que pegar um trecho que daqui a pouco vai ser mais perigoso. Com essa situação, não é preciso mais se preocupar com isso. Você pode descer perto de casa. Eu vou chegar aqui, eu não estou na praça nossa, mas eu vou sentar no banco da praça aqui, no banco do Ticém. É a dona Margarida, né? Isso. A dona Margarida estava falando comigo agora, pouco antes da gente entrar. Dona Margarida, a partir das 10 horas da noite, você vai poder pegar o seu ônibus em qualquer lugar que você estiver. Por exemplo, estou indo para casa, viu? O ônibus faz o sinal, ele para. Na hora de descer, desce em qualquer lugar também. O que a senhora acha dessa novidade aqui em Florianópolis? Eu acho uma medida muito acertada. Isso é muito bom, principalmente para nós que somos mulheres. É verdade? Ou para qualquer um, principalmente para nós. E a gente é tão perigosa, e a gente desce no portão de casa, muitas vezes o motorista, de certo, vai ficar esperando a gente entrar. Legal. Eu acho muito bom. Medida acertadíssima. Que coisa boa, a dona Margarida, que é SBTista, viu? Bota aqui, mostra aqui. Olha só, no WhatsApp dela, mostra, Juden. Olha aí, ela fez questão de me mostrar, ela tem as notícias do SCC10 aqui no WhatsApp. Agora, dona Margarida, vou ali perguntar para ele o que ele acha, mas o que a senhora achou do Fernando sem óculos? A senhora estava me dizendo. Muito mais bonito. Está mais bonito. Muito bonito. Aí, viu, Fernando? Está muito mais bonito sem óculos. Dona Margarida, um beijo. Obrigado pela sua atenção, viu? Dona Margarida aqui dizendo medida acertada. Aqui tem mais um senhor. Qual é o seu nome, por favor? Osvaldo. Osvaldo. A partir das 10 horas da noite, não precisa mais ficar na parada, pode pegar ônibus onde quiser. O que o senhor achou dessa novidade? É muito bom. Segurança? Claro, tranquilo. O senhor utiliza às vezes de noite o ônibus? É muito difícil, mas se acontecer, a gente já está sabendo como é que é, né? Pode parar em qualquer lugar. Pode, legal. Obrigado, senhor Osvaldo, pela sua participação. É isso, Fernando. É segurança. A intenção é essa. A partir das 10 horas da noite até as 6 horas, não precisa mais ficar ali na parada de ônibus, longe de casa, pertinho. E aqueles dias de chuva, hein? Dia de chuva, frio, pode parar mais perto da tua casa também. Essa é a grande novidade? Veio para ficar com certeza, Fernando. Volto contigo aí. Boa, Tiago Pires está comigo. Está ao vivo. Dona do microfone do SBT em Florianópolis. O busão está chegando, hein? Está cheio. 10 da noite, portanto, já está valendo. Você pode escolher um local mais seguro para desembarcar do busão. Sim, é para trazer mais segurança para os usuários.